Música Deixa o like já, por favor Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato de Alian, seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, te peço uma oportunidade a se inscrever no canal Clica no like, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente sub-espero De alguma forma te ajudar, te auxiliar na tua caminhada, na tua busca, o que quer que você tenha vindo fazer aqui Por favor E para você que já é da família Devaneios, agora é aquela hora, já clica no like Eu já coloquei o som, uma homenagem aqui, um ponto, seu arrancatoco Já clica aqui no like, dá essa força, dá essa moral para o canal Quanto mais like, mais o YouTube entende e multiplica esse vídeo dentro do canal, dentro da plataforma Enfim, vamos lá, vamos bater um papo Recentemente eu coloquei um post nas redes sociais Pois quem me acompanha há mais tempo sabe que até um passado muito recente, muito recente mesmo Eu nunca havia incorporado Pomba Gira Então recentemente eu coloquei um post falando que eu nunca havia incorporado e que incorporei E aí é óbvio que eu ia trazer essa experiência, eu ia relatar, eu ia contar, eu ia dividir com vocês, meus irmãos Como é que foi essa experiência Porque veja, vou te fazer um breve comentário antes Para quem ainda não me conhece, eu sou Renato Tchalian, sou dirigente do tempo de Umbanda Oxó, Cemanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas Tenho 38 anos de idade, tenho 38 anos de Umbanda Porém, eu nunca havia manifestado, eu nunca havia incorporado Não é nem Pomba Gira, nenhuma entidade feminina Mas uma representação excelente dessa entidade é a Pomba Gira E eu nunca havia incorporado Pomba Gira Embora eu sempre tenha concordado que homem precisa incorporar Pomba Gira Então eu vim relatar como é que foi a minha vivência nesse momento É importante eu começar falando que Para quem também não sabe, eu sou dirigente no templo No templo de Umbanda Oxó, Cemanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas E sou filho espiritual em outra casa, em outro terreiro Renato, como isso? Por que isso? Muito simples, aprendizado, evolução, contínua Não é porque eu sou pai que eu deixo de ser filho Eu quero me aprimorar, eu quero me aprofundar, eu quero vivenciar experiências dentro da Umbanda Para que eu possa passar para os meus filhos hoje, amanhã, depois Aquilo de melhor que eu vivenciei dentro da Umbanda Então eu me certo de pessoas que eu considero pais, mães, mestres Para que eu possa sempre aprender para passar É simples assim Pois bem, é inegável que é mais tranquilo ser filho do que ser pai E eu estava muito apreensivo com relação à manifestação de Pombagira Porque certa vez, num passado recente Nós estávamos conversando com o Anchu, que me acompanha Seu Tranca Ruas E perguntando para ele como é que seriam as tronqueiras, as firmezas do nosso terreiro E perguntamos como é que seria com relação às firmezas da Pombagira Foi quando ele falou Ele falou, quando chegar a hora, ela vem e ela fala O que ela quer, como ela quer, do jeito que for Estou toda hora arrumando aqui porque não está muito bom o suporte Perfeito E aquilo me assustou um pouquinho Claro que me assustou Poxa, como é que eu... Mas tudo bem Confio plenamente na espiritualidade Aliás, é muito comum nós não confiarmos em nós Na espiritualidade a gente confia cegamente Pois bem Estávamos em uma gira interna Um rito interno Desse terreiro onde sou filho E lá... Deixa eu ver se ajuda Não, não ajuda não E lá Ao final dos trabalhos A entidade manifestada no dirigente Fala para os filhos que estão ali Agora vamos incorporar com Pombagira Meu Deus E agora Por um lado, muito bom Porque ali eu era um entre tantos outros irmãos Então ali a função minha era mais fácil Era só fechar o olho Foi o que fiz E falei Minha mãe Estou à tua disposição Faça de mim um instrumento do teu trabalho Faça de mim um instrumento Para que a senhora possa trazer suas mensagens E as suas orientações Da melhor forma possível Foi quando E a intenção foi bem esta Eu não tive nenhuma restrição Ou eu não fiquei nem um pouco preocupado Com relação a manifestar essa entidade ou não Muito pelo contrário Eu fechei meu olho E me coloquei à disposição Da espiritualidade Foi quando De repente Eu coloquei fechado Estava muito leve Muito tranquilo Estava sentindo Alguma coisinha E aí de repente Eu comecei a sentir Eu vou tentar expressar em palavras O que é bem difícil Eu comecei a sentir Um preenchimento Se pode ser essa palavra utilizada Mas eu comecei a me sentir Tão completo Eu comecei a me sentir Tão cheio Tão envolvido Num amor Numa fraternidade Numa compreensão Diferenciada De mundo De universo De entendimento E aquilo começou a me fazer tão bem Tão bem Tão bem Eu diria que talvez Eu tenha me sentido Pela primeira vez na minha vida Pleno Pleno Na essência da palavra Como se naquele momento Nada mais me faltasse Foi quando ela chegou E eu senti aquele Aquele calor Aquele amor Talvez Pela primeira vez Eu pude sentir O que é De fato O amor que uma mãe sente Por um filho Meu irmão Minha irmã O amor que uma mãe sente Por um filho Nós homens Não conseguimos entender É o amor mais puro Na minha concepção Que a gente pode encontrar E foi exatamente Aquilo Que eu senti Naquele momento Um amor Por completo Um amor Sem defeito Como se naquela hora De repente A vida Tivesse feito Mais sentido Para mim E foi a hora Meu irmão Meu irmão Quando você carrega Uma maturidade mediúnica A coisa mais comum Que tem a entidade Chegar Se manifestar E falar o nome dela Onde trabalha O que quer que seja Porque você já tem Você já liberou O canal Para a entidade Para que a entidade Possa passar Essas informações Então sim Ela me passou O nome dela Como ela trabalha Enfim Tudo isso Já é de nosso conhecimento Tudo ali na hora Tá E E foi tão 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 interessante Porque E aí eu vou contar Vou dar um parênteses Histórico aqui Teve uma vez Eu achei a Contência Em algum vídeo Teve uma vez Que eu tava Num domingo Na sala De manhã Assistindo Fórmula 1 Eu adoro Fórmula 1 E pela janela Eu morava Na época No quinto andar E pela janela Entrou Uma Pétala De rosa Uma Pétala De rosa E essa pétala Parou Do meu lado Ou parou Na minha perna Agora eu não lembro Parou do meu lado E aí a senhora Tia Linha entrou Ela falou Nossa Que peta ela é essa Eu falei Não sei Entrou aqui Agora Ela falou Nossa Será que tem alguma coisa Será que é uma entidade Querendo falar alguma coisa Aí eu ainda brinquei Só essa entidade Queria estar assistindo Fórmula 1 Comigo Tudo bem Deixa Deixa assistir Anos Se passaram E essa bomba Feita é plena E sabe trabalhar É uma coisa linda Assim Não há que se Não há que se falar Em imperfeições Da espiritualidade A bomba gira Enquanto manifestada Teve os seus trejeitos As suas formas Nada Meu irmão Meu irmão Eu não preciso entrar aqui Espero Não precisar entrar aqui Na questão De que Pomba gira Exu Nenhuma entidade Muda a sexualidade Preciso? Acho que não Então Se você é hétero Continuará hétero Se você é homo Continuará homo E tudo bem Perfeito De todas as formas Não Não muda A nossa vida Em absolutamente nada Esta questão Mas a bomba gira Carrega traços Femininos E a bomba gira Ela tem na sua essência Ela tem na sua essência A exteriorização A exteriorização Do seu eu feminino Daquela sua metade Então ela traz Para a mulher Quando manifestada Que a mulher Tem que se valorizar mais Tem que se confiar mais Tem que se acreditar mais Em outras palavras Tem que ter A sua autoestima Lá em cima Porque você Mulher merece isso Não merece nada Diferente disso Isso É ser mulher Na essência Já Para um homem Quando a bomba gira Se manifesta Ela traz Ela externa Ela exterioriza Todo o respeito Todo o respeito Que o homem Tem que ter Com as mulheres Independente Se é esposa Se é filho Se é filha Qualquer mulher Merece O máximo Respeito Do homem E é isso E é isso Que a bomba gira Te traz Ela pega Aqueles teus Assim como Exu Aqueles teus Medos Aqueles teus Receios Aquelas suas Inseguranças Femininas E põe para fora E ela fala Meu filho Não carregue Nenhum medo Nesta vida Lute Batalhe Valorize E valorize O outro É isso Que a bomba gira Traz em essência Até manifestar A bomba gira Eu sabia isso Na teoria Depois que eu Manifestei A bomba gira Eu senti isso Na prática O quão mágico O quão Maravilhoso É Trabalhar Como entidade Como bomba gira Pomba gira Meu irmão Meu irmão Não vai te trazer Namorado Namorada Não vai te prometer Não vai amarrar Nada disso Isso é assim É um absurdo De pessoas imbecis Cretinas Idiotas Que por mim São todas processadas E presas Paga a mão De ser cretino Pomba gira Vai te trazer O teu amor Por você mesmo Por você mesmo É isso que é Pomba gira Em essência E foi isso Que eu aprendi Na prática Manifestando Pomba gira Ela veio Eu senti ela Na plenitude Eu senti a sua energia Eu senti a sua irradiação Senti a sua manifestação Ela trouxe Algumas mensagens Naquele momento Ela fez O que tinha que fazer Ela me mostrou Que eu não preciso Ser troncodão Que eu não preciso Ser todo travadão Que eu posso Deixar Ela trabalhar Da maneira Que ela quiser Com a delicadeza Com a forma Que ela trabalha Que isso só vai me fazer bem Isso só vai Me fazer Ter mais respeito Mais compreensão E mais amor Pela essência Feminina Pela essência Na mulher Então Essa foi A minha experiência E claro Ao desincorporar Eu me senti De fato Um médico De um banda melhor Eu me senti Um ser humano Melhor Eu senti Que eu tinha aprendido Naquela última meia hora Não sei Muito mais Do que em muitos anos Anteriores Eu aprendi Muito mais Sobre respeito Compreensão Amor Essência Do que eu havia Aprendido antes Então meu irmão Minha irmã Essa foi a minha experiência Cada experiência Lembra a única Cada irmão Tem a sua E tudo bem Se a tua experiência Foi diferente da minha Essa foi a minha Estou relatando Estou dividindo Estou compartilhando Como foi a minha Manifestação com Bajeira Me deixa saber Aqui nos comentários Embaixo Como é que foi a sua Experiência O que aconteceu E principalmente Se na tua casa É permitido Que homens Trabalhem com Bajeiras Tem casos Até que a mulher Também não pode Mas enfim Me conta aqui Se pode Como é que estão as coisas E espero Que essa visão Errônea Deixe de existir O quanto antes E que a gente possa Cada vez mais Trabalhar E deixar as Bajeiras Virem Trazer um pouco mais De amor Um pouco mais De união De harmonia E de alegria Para esse Brasil Que a gente está precisando E muito Eram esses os meus comentários Para o dia de hoje Minha gratidão A cada um de vocês Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço